Vamos ver aqui o lugar pra gente tá caindo, mapinha purgatório, pra ficar em Brasília, nossa, mas tá osca em Brasília, sei não, acho que vou ir aqui e pegar meu tesouro, daqui a gente vai descendo pra Brasília, acho que vai ficar mais safe. Famas, é, pelo menos já tem uma arma de longa distância, peguei o gel, opa, agora sim, eu tenho que me acostumar, nossa, já tem cara ali, fizemos um aqui, então tá, tá da hora, tá da hora, porém tem mais cara aqui, então não vou ficar dando vacilo, opa, acho que tô escutado alguém, Scar, porém eu não vou, acho que não vou pegar Scar não, poderia pegar, mas não vou pegar, vocês vão até me xingar nos comentários, né, quando eu peguei Scar, preferi a Famas, mas a rajada da Famas eu curto mais do que a rajada da Scar, então vou ficar de Scar. tá lutando as casinhas ali, poderão ter que ficar de olho nas costas também, né, então, olha ali, olha ali, tem cara costas, então acho que é melhor ruxar, ah, moleque, granadinha, rapaziada, nunca falha, mano, sempre um bagulho que eu tô acostumando, tipo, faz pouco tempo que eu tô fazendo isso, mas começando a fazer, é sempre antes de ruxar, usar um produtinho, né, e já segurar, não sei se eu seguro aqui na casa até o cara vir ruxar em mim, com certeza ele me viu, tô sem silenciador, isso é bom, porém, tipo, tô com boca 2, mas, precisava de um silenciador, vou ali no upador de coletes, vamos topar no level 4 blindadão, tinha cara ali atrás, opa, olha lá, tinha cara ali atrás, vai ter cara aqui certeza também no upador, então, mano, eu tenho que ficar bem, bem esperto, tô só com gel, o loot do cara ali, eu não vi se tinha gel, nossa, nem, esqueci de ver se tinha gel, mas eu acho que não tinha, será que caiu gente aqui, nessa parte do mapa, eu não sei, viu, mano, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha, opa, tem um lootzinho, aqui, vou usar o kitzinho médico, só pra, eu não vou usar não, deixa pra usar depois, vou pegar aqui, vamos pegar aqui, cadê, 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 opa, o upador não usaram, ó, já é um sinal bom, não usaram o upador, então, talvez não estejam, não tenha gente aqui, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só de quebra mesmo, tomara que não, nossa, tem cara ali, tenta tratar a árvore, já me viu, já me viu, o cardeão nas costas aqui, ele já me viu, já usou o, já relou o kit, infelizmente, tava sem granada, não dava pra ruxar nele, porque, não sei a situação dele, eu tô sem capa, vou vindo pra cá, rapaziada, vou vindo pra cá, mano, eu mosquei, é, pra mim tem matado ele, naquela hora que ele tava de trás da árvore, então, tipo assim, eu mosquei demais, mano, eu mosquei muito, agora eu tenho chance, muita chance de morrer pra ele, porque eu não sei onde ele tá, eu vou vindo pra esse lado aqui, mano, vocês nunca fazem isso que eu tô fazendo, velho, eu tô ruxando, feito louco, poderia segurar aqui pra garantir ponto, porém, tô ruxando, não sei nem onde o cara tá, eu acho que ele pode ter pego o garita, ele deve tá só de olho em mim, mano, mas também ele pode tá aqui embaixo, então tá muito arriscado pra mim, porque eu tô sem gel, tipo assim, mano, eu não gosto de jogar sem gel, velho, não gosto de jogar sem gel, era pra eu ter matado ele, na hora que ele tava aqui, ó, busquei demais, busquei, 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 porque eu tava sem capa, eu tava com medo de levar um capa dele, né, deixa eu ver se tem cara ali, opa, tá guarita, eu acho que tá guarita, ó, tem gente na guarita, por causa da mina, você tá vendo, tem uma mina ali na guarita, então, eu acho que tem gente sim na guarita, mano, tem um cara lá na guarita, certeza, eu vou ruxar, tô sem granada, mano, é arriscado, é, mas, eu tô com medo dessa, eu tô com medo dessa granada, vou agarrar em mim, mano, o sensor dela pode pegar em mim, que ó, já matou um cara aqui na guarita, vamos ver, vamos ver, não, 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 não tem ninguém aqui, é, mas por pouco, viu, mano, tem uma mina ali, deixaram a mina, deixa eu dar uma conferida aqui de, da guarita, dá uma olhada, deixa eu dar uma olhada, ou esse cara morreu, pra alguém que deixou a mina, ou então, ele matou alguém aqui em cima, deixou a mina ali embaixo, pra caso alguém fosse subir aqui em cima, né, subir aqui em cima, pô, dronezinho, deixa eu ver se tem gente aqui, não, não tem, é, rapaziada, ele foi pra cá, ele pode estar em alguma dessas casinhas, mano, eu vou aqui pelo lado de Brasília, tudo sem gel, velho, então, tá difícil, eu caí num lugar que tinha cara, porém eu deixei esse daí escapar, se eu tivesse, sendo um pouquinho mais esperto, e ruxado nele, olha, ali em cima com certeza vai ter gente, tem aquelas guaritas ali também, então vamos estudar aqui uma posição boa, né, pra gente poder tá, tá, olha lá, ruxando consciente, tem cara ali, na casa, olha lá, já me viu, tem outro nas minhas costas, vou rilar um kitzinho aqui, matei, com licença pra eu usar seu gel, obrigado, dá uma rilada, quase a gente morreu, mano, quase, velho, o bagulho, mano, é tipo, tô treinando bastante, já até comentei com vocês no vídeo passado, questão de que, tinha um gel, a questão de que, rapaziada, aqui, tem cara ali, Zé Carrinho, Zé Carrinho, foi embora, sim, mano, o que eu tinha comentado com vocês, que eu disse aqui, eu tinha comentado bastante, sobre a questão de, que eu tava treinando, né, mano, bastante modo solo versus duo, até mesmo squad, eu tava treinando muito, mano, tipo, solo versus squad, eu treinei, não cheguei a treinar muito, mas cheguei a treinar em umas duas partidas, nossa, tem um cara aqui do meu lado, porque o carro dele, deu mais uma pipocada, foi embora, então, mano, vou encostar aqui um pouco, pra não conversar aqui, é, o que que eu tava, tô fazendo, mano, aliás, nessas últimas partidas, minha aqui no Free Fire, tô treinando bastante, mano, solo versus duo, tá ligado, na clássica, é, tô assistindo bastante vídeos, mano, de pro players, é, não sei se vocês conhecem, o canal dos manos da Laude, é, tipo, não só o, como, é o canal, tá ligado, da Laude, mas sim os jogadores, todos eles, eu tô assistindo bastante, tô pegando muita dica, mano, recomendo bastante, se você quer, te pegar umas dicas de Free Fire, como segurar ponto, como saber ruxar na hora certa, que nem vocês viram, porque como eu tive que segurar, mano, o cara colocou gelo, eu, nossa, bosta, eu tentei rilar, mano, tentei rilar mesmo, esses viram ali, não deu certo pra mim rilar, porque ele avançou, então, eu fui um pouco mais rápido que ele, e eu acho que, se eu tivesse de colete 2, talvez eu teria morrido, só que eu tava de colete 4, então, agora vamos, tem 13 vivos, vamos dar aquela ruxadinha marota, pelas casas, pra ver se a gente acha, ou alguém camperando, como eu tô fazendo, brincando, rapaziada, eu não tô camperando, mano, apenas tô, esperando o gás, se fechar, certo, por que, velho, pra mim dar uma segurada nessa casa, é, que eu não quero ruxar, mano, eu não vou ruxar, porque, tá em campo aberto aqui, tem muita casa, só que, onde a safe tá centralizada, é campo aberto, vamos avançar agora, eu acho que tem gente aqui no carro, não sei, vamos ver se tem gente vindo no gás, porque é muito perigoso, mano, esses players que ficam no gás, são um dos piores, opa, não tem cara aqui, vamos ver se tem cara na casa aqui, tem, 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 tem não, tem não, tem não, não tem cara nessa casa, e, velho, o bagulho que eu acho ruim demais, mano, não sei se vocês já aconteceram isso, mas, tipo, se vocês estão na casa, e tem gente campeando, você chega, mano, os caras já chegam matando, velho, é foda, é foda, eu tomo muita, muita preocupação, tipo, eu tomo muito cuidado, nas casas que eu entro, eu olho bastante, entendeu, pra ver se não tem gente, porque é foda, né, mano, tô só com gel também, o gás vai fechar, pra onde é que eu vou, mano, acho que vou pra aquela casa ali, opa, tem gente ali, não, vou atirar, não vou atirar, ele vai pra casa, campear, nossa, mano, mano, eu mosquei, caralho, velho, mano, não vi, puta, tio, vocês viram aí, rapaziada, eu, mano, eu fui tentar pegar o cara ali, foquei demais nele, acabei moscando um pouco, deixa eu baixar aqui o volume, acabei moscando um pouco, mano, porque eu não olhei direito mais pra em cima do cara, e tipo, isso é meio que um medo que eu tô perdendo, mano, medo de enruchar, entendeu, ó, vamos ver se vai ganhar, eita, matou, ó, ainda ganhamos, mano, 58 pontos, o pamu diamante, mano, tamu diamante, rapaziada, adeus, platina, então aí, ó, vocês viram, 58 pontos, mano, vocês viram o jeito que eu joguei, joguei ruxando, joguei segurando a safe, é, segurando o espaço ali, ruxando na hora certa, usando gel na hora certa, mano, usando granada na hora certa, ao todo, mano, tô pegando a manhã de jogar, então vocês viram aí, velho, 58 pontos, mano, não precisa você, tipo, ah, vou matar demais pra me garantir muito ponto, vou sair ruxando feito louco, não precisa disso, ah, vou me esconder na casa pra me ganhar ponto, também não precisa, mano, basta você saber trocar bem ali contra os inimigos, tipo, saber se proteger ali da safe, né, no caso, de quem tá dentro da safe, de quem tá fora, olhar bastante costas, e não fazer que nem eu fiz ali, mano, eu poderia ter ganhado aí uns 70, 80 pontos nessa partida, com certeza, beleza, mas, tá bom demais, 58 pontos, tamo diamante, e mano, nessa temporada, eu quero diamante 3, diamante 3, meu parceiro, então vamos rumo diamante 3, rapaziada, tamo junto.